Deus, magra, 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 desejo de monumentar a Mãe da Igreja que eu passe o Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Eterno Deus e soberano Pai, Eis aí a Tua igreja que vai receber uma porção do abraço do Teu Espírito. Eis aí o Teu Filho, ó Deus Todo-Poderoso, ao qual o Senhor já revelou na Sua Palavra, que os corações aqui presentes sejam com um campo preparado e fértil para que a palavra seja, aleluia, semeada e venha frutificar e dar fruto, eis aí a tua igreja que precisa ser tocada pela presença do teu Espírito, aleluia, aleluia, usa o teu servo que já preparou esta mensagem, desça com a tua glória, porque é aqui nós estamos aguardando a tua presença soberana do nosso meio, aleluia, toma o teu lugar com direito, amado Espírito, no meio da tua igreja e no meio deste povo, e faça algo extraordinário para que o teu nome seja hoje e eternamente glorificado, amém. Glória a Jesus, quero nesta noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor, glorificar primeiramente a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que Jesus me concede de estar junto com os irmãos, eu não mereço, mas eu creio e preciso da misericórdia de Deus, que Deus abençoe o pastor desta igreja, tem nos recebido, o nosso irmão Valdir que fez o convite, a igreja de modo geral, nossos companheiros, irmão Daír, irmão Gerson, irmão William, que vieram junto com nós nesta noite, Abra tua Bíblia em Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, palavra conhecida, mas que algo Jesus vai falar no nosso coração nesta noite. Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, que nos diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, glória a Deus, se assente glorificando o nome do Senhor. Deus, é uma palavra bem conhecida, mas é algo que Jesus pôs no meu coração para esta noite, porque se nós vemos o contexto desta palavra, porque toda palavra de Deus é poderosa, toda palavra de Deus tem poder, mas toda palavra de Deus tem um contexto precioso para nos ensinar, nos ajudar, para nos dar um banho de misericórdia para onde é nós morarmos no céu. E nós vemos que o contexto desta palavra, que Jesus fala na casa de Zaqueu, nós vemos que o contexto ainda no capítulo 18, em versículo 31, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer, está chegado a hora que o Filho do Homem vai ser entregue, que o Filho do Homem vai ser esrofeteado, cuspido, sofrerá, morrerá, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que Jesus falava, mas mesmo sem entender, Jesus começa a caminhada, uma caminhada até Jerusalém, para cumprir toda a palavra de Deus, nós vemos que ele começa a caminhar para Jerusalém, e para chegar em Jerusalém, ele vai passar primeiro em Jericó, mas antes de chegar em Jericó, a palavra de Deus diz, que ele então chegando perto de Jericó, aí estava ali um homem cego, que estava mendigando no caminho todos conhecem, um homem que não enxergava, um homem que já poderia até mesmo ter perdido a esperança, um homem que poderia parar e dizer, não há mais esperança para mim, não há mais liberdade para mim, eu não vou ter uma vida, uma família digna, porque eu tenho uma deficiência, eu não enxergo, e tudo que restava para alguém que havia uma deficiência, era mendigar o pão, e estava ali aquele homem cego, mendigando, precisando, querendo algo da terra, mas glória a Deus, que um dia que ele estava ali, querendo algo da terra, o Senhor Jesus Cristo, começa a caminhar em direção daquele homem, glória a Deus, pela nossa vida que estamos aqui, porque um dia Jesus caminhou em nossa direção, se nós estamos aqui dando glória, dando aleluia, se estamos aqui na presença de Deus, é porque Jesus um dia teve misericórdia de nós, da nossa alma, e caminhou em direção aonde nós estávamos, porque quantos estão aqui que não mereciam isso aqui, quantos estão aqui que já eram passados na cova, queimando no lago do fogo do inferno, mas Jesus com sua misericórdia diz, eu vou chegar até ele, e vou resolver algo da vida dele, e Jesus caminhando, aquele homem mendigando, ele começou a ouvir, ele não enxergava, começou a ouvir algo diferente, algo que não estava acostumado a ouvir, havia uma multidão caminhando, aquela multidão chamou a atenção daquele homem, aquele homem diz, mas o que está acontecendo, porque hoje não é um dia normal, hoje não é o mesmo dia que estou no cotidiano, hoje tem algo diferente, a multidão passava, ele perguntou o que está havendo, ele disse, olha, Jesus de Nazaré está passando por aqui, e ele ouvindo que Jesus estava ali, e nós ouvindo que Jesus está na casa, é noite de nós, só ligou esse cérebro de Jericó, começar a aclamar, e pedir misericórdia, dizer Jesus, Jesus, filho de Davi, eis-me aqui com algo, ele começou a aclamar a Jesus, 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 a multidão começou a falar, para de aclamar, já não adianta aclamar, se aquieta, mas se aquele homem, ele desse importância em ouvido, para os que estão ao seu redor, glória a Deus, pela palavra do Senhor que diz, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ele teve algo especial, que nós temos que ter o que? É olhar para Jesus, não importa o que está acontecendo, não importa se alguém está dizendo para nós parar, que não adianta, não importa se tem dez dizendo, nós não vamos conseguir chegar lá, tem gigantes, tem guerra, tem luta, mas glória a Deus, por Caleb e Josué, que diz, vamos animosamente, porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi o Senhor, e ele olhou e disse, eu quero esse Jesus, podem falar o que for, podem dizer o que for, podem dizer que não é mais aquilo que tudo mudou, podem até dizer que Jesus não vai voltar, mas ele diz, eu quero ver esse Jesus, ele persistiu, ele perseverou, e quando Jesus passa, ele chamou a atenção de Jesus, hoje a gente vem para o culto, fecha a cara, não dá glória, não dá aleluia, de hoje nós viemos, nós não queremos milagre, não queremos bênção, nós queremos que Deus rasgue o céu, faça algo na nossa vida, mas nós não glorificamos, nós não nos quebrantamos, nós não choramos, nós não rasgamos a nossa alma, nós não estamos mais chamando a atenção de Jesus, a gente vem no culto e diz, não existe mais libertação, não existe mais milagre, mas nós não estamos chamando a atenção daquele que vive e reina, e que está onde que eu vou estar, por a vacaçura e vacaçou, começa a chamar a atenção nessa noite, eu dou esse momentinho para você chamar a atenção de Jesus, se há enfermidade, chama a atenção, porque Jesus vai curar nessa noite, se precisa da alimentação, chame a atenção de Cristo, porque será liberto nessa noite, trabalho feito, obra de macubaria, vai no nome de Jesus, caio por terra, porque a igreja já está chamando a atenção daquele que reina, adore, 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 chame a atenção de Cristo, quando nós chamamos a atenção de Cristo, ele para e diz, pode trazer ele até mim, mas quando trouxeram aquele homem, quando ele chegou diante de Jesus, Jesus faz a pergunta, meio confuso, o que tu precisa, Jesus sabia com o que aquele homem precisava, mas ele teve que falar, Jesus sabe o que tu precisa, Jesus sabe o que você veio buscar nessa noite, agora Jesus quer ouvir você falar, você tem que ter diante, começa a contar, ah Senhor eu quero ver, seja curado, enxergue, e glória a Deus, que ele seguiu a Jesus, glorificando a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, aprenda com o cego de Jericó, ele clamou, recebeu a bênção, e saiu a voz de Jesus, dando glória, dando aleluia, exaltando a Deus, quando nós precisamos, nós oramos, jejuamos, nós buscamos a Deus, quando o milagre vem, você para de orar, para de jejuar, para de vigiar, você se extraquece espiritualmente, nós vamos aprender com ele, se o milagre vem, nós damos glória, damos aleluia, se o milagre ainda não chegou, continua glorificando, exaltando, porque há um tempo determinado, para todas as coisas, há um tempo determinado, e nós vemos, que o milagre houve, sobre a vida daquele homem, mas nós vemos, que Jesus não para a sua caminhada, Jesus fez o milagre, operou, mas Jesus continuou caminhando, Jesus caminhando, agora ele chega em Jericó, e como todos conhecem, a palavra vai dizer, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e ali havia um homem, chamado Zaqueu, e a Bíblia diz bem claro, era um chefe dos publicanos, e era um homem rico, mas ainda no próximo versículo diz, e procurava, Zaqueu procurava ver a Jesus, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha riqueza, Zaqueu não se importava, ou pelo que falavam dele, ele só pensava, e queria o seu dinheiro, mas quando Jesus Cristo, entrou ali em Jericó, ele percebeu, que o dinheiro, não dava uma alegria, ele percebeu, que o dinheiro, não dava um sono, ele percebeu, que o dinheiro, não era tudo, ele percebeu, que havia um homem, passando ali, que o dinheiro não comprava, mas o coração dele, almejou algo, que era ver, Jesus de Nazaré, o teu dinheiro, pode comprar uma cama, onde eu te dar o sono, o teu dinheiro, pode ter riqueza, nessa terra, te dar um grande conforto, mas ele não manda, embora a depressão, ele não desfaz, que o trabalho, feito obra, paga, ele não faz nada, ele vai até o ponto, mas o nosso Senhor Jesus, ele opera o sobrenatural, ele opera a sua misericórdia, ele opera a sua glória, você pode ser nessa noite, com dinheiro, mas se você não tem o Espírito Santo, de Deus na sua vida, de nada, de tanto dinheiro, se você não tem o Espírito Santo, de Deus na sua vida, o teu dinheiro, não te levará a morar, na Nova Jerusalém, o teu dinheiro, não te levará para lá, mas que lugar é esse, a Bíblia diz que a nossa cidade, não é daqui, nós corremos tanto atrás de dinheiro, mas a nossa cidade, não é aqui, aonde é a nossa cidade, a nossa cidade está nos céus, da onde virá o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, mas como que é essa cidade, os muros são de jaspe, a cidade de ouro puro, não precisa de sol, não precisa de lua, a glória que Deus alumina, a morte não entra, o choro não entra, tristeza e dor, as lágrimas são enxugadas, naquele lugar não há nada, não há dor de coluna, não há câncer, não há diabetes, não há nenhuma enfermidade, naquele lugar tudo foi, tudo acabou, porque o que? O melhor daquele lugar é qual? Que nós veremos o rosto de Jesus, e para toda a eternidade, nós estaremos... Quem quer ir para esse lugar? Quem quer ir para esse lugar? Glorifique, clame, e diga Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, me faz a nova criatura, Jesus, porque eu quero entrar nesse lugar com dinheiro, meu povo, para... E nós veremos, que Jazaquiel teve um desejo grande em seu coração, eu preciso ver Jesus, o meu dinheiro leva para ver tantas coisas neste mundo, viajo para um lado, viajo para o outro, lugares lindos, mas eu quero ver Jesus, mas Jazaquiel percebeu, eu sou pequeno de estatura, e tenho uma grande multidão, que eu não consigo ver Jesus, o que é pequeno e estatura? Ele nasceu pequeno, isso é o que? É uma genética, muitas das vezes somos nós, que nascemos no lar que não é cristão, nós nascemos longe de Jesus, é a genética, nós nascemos longe, numa família que não dá glória, não dá aleluia, uma família que bebe, fume, faz tantas outras coisas, e isso é algo que acontece sobre a nossa vida, mas o que quer dizer a multidão? A multidão se nós trazer para o lado espiritual, são nossos pecados, nossos erros, nossa mentira, nosso engano, a sensualidade, a pornografia, tanta coisa dessa terra imunda, são os pecados, que nós pecamos, não pedimos perdão, não nos arrependemos, a raiz da amargura, vai criando uma multidão na nossa frente, que nós não conseguimos ver Jesus, a sensualidade, a pintura, as coisas dessa terra, saia curta, os permutão, grita gol, tudo isso vai criando, uma barreira, uma multidão, que nós não conseguimos ver Jesus, porque os nossos pecados, cria uma barreira, entre nós e o nosso Deus, mas em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo, vai arder no teu coração, Ele vai te convencer, nessa noite, você vai vir de perdão, e sair transportado, de Deus, porque o Espírito Santo, é que nos convence, o Espírito Santo, nos revela, Ele nos mostra, eu creio, eu creio, eu creio, que algo Deus, tocou no coração de Zaqueu, você tem uma multidão na sua frente, você nasceu pequeno, mas olha, tem uma árvore, sobe, dá um jeito, nós precisamos, dá um jeito, um jeito, de ver Jesus, Ele sobe na figueira, e na figueira, Ele fica esperando, eu sei, que Jesus vai cruzar por aqui, e Jesus cruzando, naquele lugar, Ele para, Ele olha para cima, e ver Zaqueu, o que simboliza, essa figueira brava, que Zaqueu, Ele sobe, a figueira brava, que aí você pode simbolizar, de várias formas, mas algo que Deus, pôs no meu coração, nessa noite, a figueira brava, é o mundo, porque a figueira brava, ela dava frutos ruins, figos ruins, para alimentar, aqueles que moravam na rua, Ele subiu naquele lugar, e Jesus olhou, ali está um homem, que todos tem, por pecador, e por errante, um homem que pecou, que errou, que está indo, está sobre a árvore, ainda está sobre o mundo, mas Jesus falou, o que é para ele, Zaqueu, desce depressa, nessa árvore, porque hoje, convém, eu entrar dentro, na tua casa, você hoje, entrou aqui, ainda pode estar, com algo do mundo, você entrou aqui, nessa noite, e pode estar, com algo ainda, da terra, na tua vida, você ainda pode, não ter aceitado, Jesus, ainda está sobre a figueira brava, mas Jesus fala, nessa noite, desce depressa, porque hoje, eu tenho que entrar, na casa, do teu coração, fazer morada, e limpar, e te dar alegria, verdadeira, te dar vida, vida e abundância, é noite, como o nosso pastor, aqui falou, é noite, de nós despertarmos, tomarmos, a decisão, de cairmos, em si, e dizer, Jesus, eu não posso sair daqui, sem a tua presença, sem o teu milagre, sem a tua cura, sem a tua libertação, sem o Salvador, torça, na minha vida, só que eu ouvi, ouça, ouça, Jesus te chamando, Jesus bate na porta, do teu coração, ele quer sonhar contigo, ele quer fazer morada, em sua vida, não me endureça, o seu ouvido, porque pode ser, a última noite, o último culto, você não sabe, o que te espera, lá fora, mas Jesus, marcou esse encontro, para dizer, a hora de descer, na árvore da figueira, e deixar eu fazer morada, em nome de Jesus, feche os teus olhos, quem tem glória, dá glória, quem tem nome de ser, fala em língua estranha, enquanto a igreja adora, os cadeados, ferrores, vão caindo por terra, tudo que está trancando o coração, a mente deste homem, desta mulher, que ainda não se entregou, é no nome de Jesus, vai caindo por terra agora, todo o trabalho feito, obra paca, em nome de Jesus, vai caindo já por terra, o inferno está estremecendo, porque é a tua alma, vai não importa, é a tua alma, ele desceu animosamente, alegre, ele diz, glória a Deus, glória a Deus, porque dentro da minha casa, não é a pombagina, que vai entrar, não é o Zé Pilita, não é o espírito da morte, quem está dentro da minha casa agora, é o Jesus de Nazaré, é o Jesus, o dono da vida, porque quando Jesus estava pendurado, na cruz do calvário, eu consegui imaginar a morte, chegando a ele, dizendo, contigo eu não posso, eu levei os profetas, eu levei os profetas, eu levei Abraão, Isaac, todos eu levei, mas contigo eu não posso, porque que você não pode, quando eu levei a filha, de Jairo, você chegou e ressuscitou, quando eu levei o filho, da viúva de Nair, você chegou e ressuscitou, quando eu levei a Lázaro, depois de quatro dias, você vem, e o ressuscita, contigo eu não posso, e se cumpre a palavra, onde está a morte, o teu aglhão, onde está o inferno, a tua vitória, e eu tenho Jesus, bravando, e está consumado, na tua sua mão, Pai, eu entrego o meu Espírito, curada, que eu sou, chandarei, em nome de Jesus, ele é o dono da vida, que entrou na casa de Jairo, ele é o dono da vida, que a morte respeita, que o inferno respeita, ele entrou na casa de Jairo, ele está sobre a nossa casa, e ele quer estar sobre a tua casa, em nome de Jesus, igreja, você precisa ter Jesus, dentro da sua casa, mas Jesus fala, porque me chamais Senhor, e Senhor, e não faz isso, que eu te mando, se nós dizemos, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus está dentro, da nossa casa, mas continuamos, com a mesma vida mundana, nós estamos mentindo, e temos por Pai, o diabo, que é o Pai da mentira, mas em nome de Jesus, o mundo é renunciado, em nome de Jesus, o pecado é renunciado, em nome de Jesus, nova criatura nós somos, e em nome de Jesus, permaneceremos, e quando o céu se abrir, nós ouviremos o soar, da última trombeta, e o Espírito Santo, que age no nosso meio, nos arrebatará, para todos sempre, Isaac o Senhor, Isaac o Senhor, e eu disse, Senhor, se eu peguei, se eu errei, eu vou restituir, e Jesus brada, dentro da casa dele, esse também é filho de Abraão, porque é o filho do homem, vem buscar, e vem salvar, aquele que estava perdido, você pode estar perdido, no mundo, no álcool, no cigarro, nas drogas, na vaidade, sensualidade, mas Jesus vem, para nós buscar, para nos resgatar, e por isso, eu te convido, nessa noite, a se colocar em pé, nós não vamos, muito mais além, nós vamos agora, aclamar, nós vamos agora, chegar na presença de Deus, eu faço convite, quem precisa de oração, o nosso irmão, sobrei nos ajude a orar, você que precisa de oração, passe diante do orcado, você que tem uma enfermidade, vem aqui, Jesus vai curar você, nessa noite, Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo, Ele continua curando, os nossos irmãos, irão levantar suas mãos, sem ir, sem contenda, irão orar, pela sua vida, nessa noite, você que tem angústia, você que sofre com depressão, você que acha, que tem o trabalho feio, dentro da tua casa, em nome de Jesus, passa aqui dentro, porque Jesus hoje, vai libertar, vai curar, Jesus vai operar, nessa noite, se você está buscando algo, um milagre, é esse Jesus, que quer operar, na sua vida, mas antes de nós orarmos, antes do nosso irmão, já prepara o louvor, não sei qual irmão vai preparar, mas já prepara o louvor, antes de nós orarmos, você que entrou aqui, sem tomar uma decisão, quem quer aceitar Jesus, nessa noite, Jesus veio buscar, e salvou aquele que estava perdido, se você ainda não confessou, aceitou Jesus, faça uma aliança, nessa noite, hoje é uma noite aceitável, hoje Jesus quer sair daqui contigo, para ter na tua casa, eu peço, só levanta a tua mão, quem quer aceitar Jesus, nessa noite, levanta bem alto a tua mão, quem quer aceitar Jesus, nessa noite, a ser mãe quer aceitar Jesus, nessa noite, há mais alguém, que quer aceitar, há mais alguém, no fundo, que quer aceitar esse Jesus, leva esse Jesus, para tua casa, passa aqui na frente, o irmão que levantou a mão, passa aqui na frente, se há mais alguém, que aceita Jesus, aproveita, você que disse, que quer aceitar Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, eu te aceito, como o meu único, e suficiente Salvador, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e escreva o meu nome, no livro da vida, e a igreja, glorifica a Deus, porque são nomes, escritos no livro da vida, são nomes, que subirão, no arrebatamento, mas perceberem, perceberem, os irmãos já podem, preparar o louvor, e vai estar orando, nossos irmãos, obreiros, nos ajudem, começa a orar, fecha os teus olhos, agora eu vou orar, e os irmãos já podem, estar orando, querido, amado Deus, no nome de Jesus, agora eu te peço, vai fechando os teus olhos, e contando para Jesus, na tua dor agora, em nome de Jesus Cristo, agora, todo o Espírito, que tem operado, todo o Espírito, tem trabalhado, sobre a vida deste homem, sobre a vida, dessa banheira, agora nós damos uma ordem, em nome de Jesus Cristo, Espírito de Pomba China, Espírito da Morte, Espírito da Pressão, cai por terra, nessa noite, cai por terra, no nome de Jesus, Espírito do Alívio, onde eu venho a carraga, onde eu venho a carraga, Espírito de Deus, em nome de Jesus, opera, em nome de Jesus, aonde eu venho a comida consagrada, começa a tocar, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, anjo do Senhor, um oculto, escondido, desde pra fora, nessa noite, em nome de Jesus, paldição seja quebrada, paldição é de cara, seja quebrada, em nome, paldição seja quebrada, em nome de Jesus, espírito, ... Não me diga nada, não quero saber Não estou aqui pra condenar você Não é meu papel, apontar seus erros Guarde seus segredos pra Deus e você Ele que entende, te conhece bem Só ele e mais ninguém pode te ajudar Fiebra com ele, vem com isso em suas mãos E verás então, as coisas vão mudar Contar pra ele que tudo não é condomada Vai falando devagar Não tenha pressa, deixe a lágrima rolar Ele precisa de uma pausa Ele pode esperar Ele te ama, comunica este amor E você sabe pra onde ele se tirou Pra que ficar assim tão preso no passado Se ele quer te perdoar Ele entende Que compreende E quer só o seu bem Conte com ele Nos braços dele Abrigo você tem Aleluia Aleluia O Espírito Santo consola Ele cura, ele liberta Ele te dá um sono tranquilo Aleluia Ou amada Aleluia Aleluia Contar pra ele tudo não é condomada Vai falando devagar Não cria pressa, deixe a lágrima rolar Se precisar de uma pausa Ele pode esperar Ele te ama, comunica este amor E você sabe De onde ele se tirou Pra que ficar assim tão preso no passado Se ele já te perdoou Ele te ama, comunica este amor Ele te entende Que compreende E quer só o seu bem Conte com ele Nos braços dele Abrigo você tem Ele te entende Que compreende E quer só o seu bem Volte com ele Nos braços dele Abrigo você tem Abraço de luta, abraço de Deus Diga glória a Deus Diga graças a Deus Amém? Obrigado pela presença, obrigado a todos os irmãos Deus abençoe o irmão lá no banco Deus abençoe o pregador Os irmãos também, o cantor Deus abençoe a tua família Família de cada um dos irmãos que aqui está Deus possa abençoar tua vida, tua casa, tua financeira Eu tenho um relacionamento, né irmãos? Deus abençoe a filha da Ana também Deus abençoe o teu relacionamento Relacionamento, se cuida como uma planta Tu cuida sempre, tu vai ter sempre eles Se não, o problema é que Deus abençoe a tua vida Levanta tua mão e diga Jesus Abençoa E a casa E a família E meus negócios Amém?